Vamos ver a bronca dos moradores do loteamento Jardim Petrópolis, no bairro Santo Antônio, Zona Norte de Aracaju. O problema é a falta de iluminação em boa parte da Rua 10. Os postes já foram instalados, mas parou por aí. Os moradores já solicitaram várias vezes a conclusão da iluminação pública e até agora, meu amigo, nada. Tá tudo escuro, veja. O Balanço Geral está aqui no loteamento Jardim Petrópolis, no bairro Santo Antônio. E como já deu para perceber, a bronca dos moradores aqui é em relação à falta de iluminação. Segundo eles, esse trecho aqui, por exemplo, já tem 10 anos nessa situação. Eu vou conversar aqui com o Manuel, que é um dos moradores. Manuel, como conviver numa escuridão como essa? Pai, não dá nem para sair de casa, para ficar assim um pouquinho, ficar por causa do calor dentro de cá, né? Se você passar meia hora aí na porta, não pode. O que os caras passam é que é roubar. E meu parente aqui, saiu um dia de sábado do Ponteirioco, foi umas duas horas, passei umas três horas assim, entrar na casa dele e roubaram. Ou televisão, ou algo vizinho que deu fé. Aí tem aquela casa ali, que roubaram primeiro também a casa dela, que ela saiu para trabalhar, quando voltou, tinha quase mais nada. Esse escuro é assim há mais de 10 anos? Mais de 10 anos, mas é mais de 10 anos. Diz que o cara colocou a lâmpada, o posto ali, disse que ia ter que falar com a prefeitura, para pedir a iluminação, disse que não se paga, não vem no papel, né? Então agora nada. Ok, Manoel, muito obrigado pelas informações. Vamos ouvir agora aqui a Aparecida, que é outra moradora. Aparecida num cenário como esse, assim, é bem assustador. Bem assustador. Inclusive, muito escuro. Eu sou líder de igreja e tenho até receio de ir para os cultos. Não posso sair para os cultos porque a escuridão é total. E a gente já tem reivindicado há vários anos, né? Temos mais de 10 anos que moramos aqui nessa situação. Colocaram os postos, como o nosso vizinho falou, mas continua na mesma situação. Só colocaram os postos e a Energiza não veio colocar as luzes. E como vocês podem ver aí, a escuridão é total, né? Já houve assaltos e arrombamentos? Já, já aconteceu. Tivemos assaltos aqui e por isso o perigo e a gente fica receoso, né? De novos assaltos e também o perigo de estar passando na rua, transitando à noite. Você me falava que já ligou por várias vezes a Energiza e nenhuma situação foi resolvida? Realmente, já liguei várias vezes para resolver a Energiza aí. Colocaram os postos e disse que ia botar a iluminação e até agora não colocaram ainda. Inclusive, você tem os protocolos aí, né? Tem um protocolo aqui que eu estou mostrando aqui, que disse que vinha colocar e até agora não vieram ainda. Aí nós devemos ver se resolvesse esse problema aqui, que nós estamos na situação muito precária. Inclusive, colocaram os postos, mas nada de luz? Nada de luz, não tem agora nada, só promessa. Está aqui nem santo, né? Promessa só santo que serve, né? E o medo de assaltos? É muito grande, constante. E é direto aqui, constante. Ok, Gê Anderson, muito obrigado. Pois é, essa é a situação dos moradores aqui do loteamento Jardim Petrópolis, no bairro Santo Antônio. Segundo eles, há mais de 10 anos nessa situação escuro total. Cláudio Rocha para o Balanço Geral. Rua 10, 10 anos sem luz, nota zero para esse descaso.